Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Construtora Tenda referentes a 31 de 12, 2023, 4T23. Vamos ver aí o desempenho da empresa. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, DRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 19,6% de R$ 631.000 para R$ 754.880, um ganho de R$ 123.781. Lucro bruto subiu 143,9%, lucro operacional, passou de um prejuízo operacional variação aqui de R$ 82.113 para um resultado positivo, um lucro aqui de R$ 23.193, variação de R$ 105.306. EBITDA saiu de R$ 69.200 para R$ 35.600, variação de R$ 104.800. EBITDA ajustado passou de R$ 54.200 para R$ 47.300, variação de R$ 101.500. E o resultado antes dos tributos melhorou 93% ou R$ 135.841, passando de R$ 146.128 para R$ 10.286 em função de despesas financeiras. E o prejuízo passou de R$ 155.111 para R$ 19.646, uma evolução aí de 87,3% ou redução aí de R$ 135.465 aqui no prejuízo. Vamos ver aqui brevemente alguns detalhes aqui ó, 4T22, 4T23 aqui, tá saindo aí do muito vermelho para luz no fim do túnel aí, né? Tá melhorando, tem muito que melhorar, mas estamos vendo um progresso aqui, né? Aqui prejuízo operacional 4T22 e aqui tivemos um lucro operacional 4T23. E aí com resultado financeiro, despesas financeiras, fechou aqui antes dos tributos 4T22 com prejuízo de menos R$ 146.128 e aqui 4T23 menos R$ 10.286. Tá melhorando aí bastante o prejuízo, hein? Vamos torcer. Margem bruta subiu 11,32 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 16,08 pp. Margem ebita subiu 15,68 pp. Margem ebita ajustado mais 14,85 pp aqui, embora negativos aqui, né? No 4T22. Estamos vendo o progresso aí para o 4T23. Boas variações aí. E a margem líquida subiu 21,98 pontos percentuais de menos 24,58% para menos 2,6%. Estamos vendo progressos aqui na base anual, hein? Redução aí do prejuízo, ganho de receita, parte operacional melhorou. Vamos ver aqui então. Trimestral, 3T23 para o 4T23. Aqui é um ponto negativo logo de cara, hein? Queda aqui na receita. A empresa está em recuperação aí dos números. Então queda de receita aí não é bom, hein? Faz aí tão delicada a recuperação. Vamos lá. A receita passou de R$ 786.312 para R$ 754.880. Uma queda de 4% ou menos R$ 31.431. Lucro bruto reduziu 1,7%. Lucro operacional subiu 65,7%. Ebita subiu 39,1%. Ebita ajustado recuou 6,9%. Resultado antes dos tributos passou de menos R$ 13.918 para menos R$ 10.286. Uma melhora de 26,1% ou R$ 3.631. E o prejuízo aqui passou de menos R$ 23.765 para menos R$ 19.646. Uma queda de 17,3% aí no prejuízo ou R$ 4.119. Margem bruta subiu 0,51 ponto percentual. Margem operacional subiu 1,29 pp. Margem ebita cresceu 1,46 pp. Margem ebita ajustado caiu 0,19 pp. E a margem líquida melhorou aqui 0,42 pp. Passando de menos 3,02% para menos 2,6%. Então aqui na base trimestral de negativo aqui temos a queda de receita. Apesar da melhora aqui no lucro, a queda de receita aí é um ponto a ser observado. Vamos ver os 12 meses agora então. De 2022 para 2023 a receita subiu 20,3% de R$ 2.412.000 para R$ 2.903.000. Um ganho de R$ 490.501. Lucro bruto subiu 121,6%. Prejuízo operacional passou aqui de menos R$ 315.809 para R$ 72.680. Variação de R$ 388.489. Ebita passou de menos R$ 270.600 para R$ 119.100. Variação de R$ 389.700. Ebita ajustado passou de menos R$ 203.700.000 para R$ 195.400.000. Variação de R$ 399.100.000. E o prejuízo passou de menos R$ 547.302 para menos R$ 95.848.000. Uma melhora aí de 82,5% ou R$ 451.454.000. Margem bruta subiu 9,58 pontos percentuais. Margem operacional subiu 15,59 pp. Margem ebita cresceu 15,32 pp. Margem ebita ajustado mais 15,17 pp. E aí, variação aqui novamente negativa para positivo. E a margem líquida melhorou aqui de menos 22,69% para menos 3,3%. Variação aí ou melhora de 19,38 pontos percentuais. Então estamos vendo progresso aqui nos 12 meses. Muito bom. Apenas atenção aqui em relação a essa deslizada aqui na base trimestral. Vamos ver alguns indicadores então. Prejuízo por ação. Últimos 12 meses, R$ 0,78. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 10,85. PL negativa em função dos prejuízos, menos 13,93. PSR 0,46 abaixo de 1 PSR. Interessante aí. Então falta trazer os lucros agora, né? PVP 1,55. Valor patrimonial por ação, R$ 6,98. Ou seja, estamos pagando 55,4% a mais aqui. Estamos pagando 10,85 por uma ação que vale R$ 6,98. De acordo com o valor patrimonial por ação. Então PVP aqui, 1,55. Não está com desconto. PVP abaixo de 1 indica desconto. Acima de 1 aí, não está com desconto. Eu acho interessante um PVP aí entre 1, 1,5. Ainda mais se a empresa estiver com desafios pela frente. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo. Menos 11,2% em função dos prejuízos. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23. Passou de R$ 895.289 para R$ 859.523. O capital social realizado reduziu de R$ 1,320.000 para R$ 900.670. Número de ações 3T23 para o 4T23. Não houve alteração. Valor de mercado R$ 1,335.000. Dividendos 0% nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre. Menos R$ 33.480. E possui um prejuízo aqui acumulado de R$ 43.411. A alavancagem está alta aqui. Pelo EBITDA, últimos 12 meses, considerando dívida líquida de R$ 461.300.000. E um EBITDA, últimos 12 meses, de R$ 119.100.000. Então a alavancagem aqui, 3,9 vezes. Acima de 2, eu já acho um pouquinho elevada. E acima de 3,5 aí é um ponto de observação. Porém, pelo EBITDA ajustado, está menor. 2,4 vezes. Sendo dívida líquida R$ 461.300.000. Com EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, de R$ 195.400.000. Pelo patrimônio líquido, está em 53,7%. Sendo a dívida líquida R$ 461.300.000. Com patrimônio líquido de R$ 859.523.000. Vamos ver aqui a DRE resumida. 2022 para 2023, a receita subiu 20,3%. Os custos subiram 7,3% de R$ 2.137.000 para R$ 2.294.000. Um aumento de R$ 156.572. Com isso, o lucro bruto passou de R$ 274.689 para R$ 608.619. Um ganho é de R$ 121.6% ou R$ 333.929. Muito bom aí. Ganho de receita. Os custos aumentaram, porém, não tanto em relação ao ganho da receita. Excelente. Despesas vendas gerais administrativas caíram 7,2%. Muito bom aí. Redução de despesas. Aumento de receita. Outras despesas. Receitas operacionais caíram 11,7%. Muito bom aí também. Equivalência patrimonial. Variação positiva aqui de R$ 6.436. E aqui, o lucro operacional. Saiu de um prejuízo aqui de R$ 315.809 para um lucro operacional de R$ 72.680. Variação de R$ 388.489. Muito bom. Resultado financeiro líquido melhorou também. Caiu aqui, 33% de R$ 195.272 para R$ 130.751. Queda nas despesas financeiras. Uma variação de R$ 64.521. Resultado antes dos tributos melhorou bastante. R$ 88,6% de prejuízo de menos R$ 511.081 para menos R$ 58.070. Uma variação de R$ 453.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou em 2022 com prejuízo de R$ 555.713 para um prejuízo de R$ 102.509. R$ 2.023, variação de R$ 453.203, ou redução aí, né? Menos 81,6%. E atribuída aos sócios controladores de R$ 547.302, aqui, prejuízo negativo, para R$ 95.848, prejuízo também aqui negativo. Então, uma queda aí no prejuízo de 82,5% ou R$ 451.454. Muito bom. Estamos vendo progressos aí. Ainda está bem no vermelho aqui, mas estamos vendo progresso. Vamos ver então aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 14,15, com base na cotação R$ 10,85, uma queda de R$ 3,30 ou menos 23,3%. Um ano antes, elas valiam R$ 6,17, com base na cotação R$ 10,85, um ganho de R$ 4,68, ou 75,9%. Elas começaram em 2023, valendo R$ 4,01, e fecharam o ano valendo R$ 14,83. Um ganho de R$ 10,82, ou 269,8% a mais aí. Então, já devolveu um pouco aí em 2024, e ainda assim continua acumulando uma alta aqui de 75%, 76% de um ano pra cá. Então, observando aqui, a receita subiu 20,3%, o lucro bruto subiu 121,6%, e aqui saiu de um prejuízo operacional para um lucro operacional, resultado antes dos tributos, melhorou aí R$ 453,000, e o prejuízo aqui também está melhorando. Está fazendo um bom trabalho, mas tem muito chão pela frente aí ainda, hein? Vamos ver o gráfico aqui então. Lá no comecinho, 2023, aqui ó, 2 de janeiro de 2023, R$ 4,01. Ficou um tempinho aqui, na lateral, ensaiando uma alta aqui, aqui mais um pouquinho aí, pegando alta aí, antecipando a queda da Selic, bem beneficiar aí, né? Obviamente aí, menores despesas financeiras, taxa de juros aí mais baixas, beneficiam mais as empresas aqui na Bolsa em geral aí, né? Então, queda de juros é amiga da Bolsa aí, né? Vamos aguardar aí também os juros americanos, né? Que está faltando esse impulso aí na economia global para trazer aí o dinheiro estrangeiro para o Brasil também, né? Porque os estrangeiros vêm aí, fazem uns swings aí, né? Pegam onda aí, volatilidade, ou criam a onda aí no final de ano, injetam dinheiro na Bolsa, depois levam tudo embora e a Bolsa cai, né? Então, eles têm que trazer dinheiro para ficar aí. Bom, vamos ver então como foi a variação aí dos números neste período aqui, do 4T22 para 1T23, a receita subiu 3,2% de R$ 631.000 para R$ 651.443, e o prejuízo passou de R$ 155.111 para R$ 41.902. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 9,1% de R$ 651.443 para R$ 710.451. E o prejuízo aqui passou de R$ 41.902 para R$ 10.535, uma redução de 74,9%. Aqui, 2T23 para o 3T23, ganho de receita 10,7% e o prejuízo aumentou aqui um pouco, passou de menos R$ 10.535 para R$ 23.765. E aqui já observamos, 3T23 para o 4T23, é muito importante que a empresa não perca receita aí, hein? Olha aqui na receita que ela está em recuperação. Vamos ver aqui então, 1T23 para 2T23, a receita passou de R$ 1.361.000 para R$ 1.541.000, um ganho de 13,2% e o prejuízo passou de menos R$ 52.437 para menos R$ 43.411, uma redução aí de 17,2%. Do 2S22 para 2S23, a receita passou de R$ 1.204.000 para R$ 1.541.000, e o prejuízo reduziu de menos R$ 365.520 para menos R$ 43.411, Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$ 1.208.000 para R$ 1.361.000, e o prejuízo de menos R$ 181.782 para menos R$ 52.437.000. Então aqui no gráfico, progresso aí com a receita e o prejuízo aí vem reduzindo, né? Vamos ficar na torcida aí. Vamos ver aqui então os 12 meses agora também, 2020, 2021 e 2022. De 2020 para 2021, a receita subiu 11,3% de R$ 2.282.000 para R$ 2.539.000, e o lucro de R$ 200.316 passou para um prejuízo de menos R$ 191.476. Margem aqui passou de 8,8% para menos 7,5%. Então, estava bonitinho ali antes, né? Aqui é 2018, 2019, 2020. A pandemia atrapalhou bastante, né? Todo mundo aí. E 2021 para 2022, a receita caiu 5% de R$ 2.539.000 para R$ 2.412.000. E o prejuízo aumentou de menos R$ 191.476 para menos R$ 547.302. E aqui já observamos, 2022 para 2023. Olhando aqui no gráfico, a gente vê lá antes da pandemia, né? Batendo lá, subindo bem alto, hein? Lá nos R$ 38,00 ali, quase os R$ 40,00, R$ 39,00 ali, quase nos R$ 40,00. Então, ela corrigiu bastante, obviamente, né? E está bem aqui nas mínimas. Então, a questão aqui é a seguinte, né? A gente tem que ver aí sempre os indicadores, né? Não somente ver se está dando lucro ou não, está fazendo progresso, muito bom, excelente. Porém, a gente tem que sempre observar estes movimentos aí de mercado, né? Porque aqui, segundo o semestre de 2019, o mercado teve um movimento aí bem esquisito, né? Um movimento bem louco aí, subindo bastante. Então, a gente sempre tem que observar as altas aí, os crescimentos, né? Do valor das ações. Também acompanhando os indicadores, né? Porque às vezes ações podem crescer muito aí, especialmente o PL aqui, que tem que sempre ser observado, né? Em momentos aí de economia, mais festa, mais euforia, os PLs podem crescer, né? Podem ficar mais elevados aí. Só que se houver um problema econômico aí, a correção pode ser bem brusca, né? Então, a gente não pode também olhar lá para o passado e imaginar que, ah, logo, logo chega lá de novo, né? Ou pode ser de novo. Ok, esperamos que seja, torcemos aí, né? Para que volte a crescer, obviamente. Porém, sempre de forma sustentável, de olho nos números e de olho nos indicadores também, né? É isso que eu tenho prazer em relação à tenda. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos, para a empresa e até a próxima. E até a próxima.